Alexandre XRE300 e eu saí aqui no finalzinho do teste Africa Twin, cara essa moto nova aí com acelerador eletrônico 4 níveis de condução, cara que moto, a moto melhorou bastante comparado com a versão anterior a moto ficou uma delícia Ela tem embreagem deslizante, eu fiz o teste Reduzi as marchas em alta velocidade e a roda não trava quando você reduz a marcha A moto é super na mão Você pode mudar os modos de condução com a moto em movimento Com relação a manutenção, é praticamente a mesma coisa de uma CB500, NC, com diferença Essa é a quantidade de óleo Estamos em Recife No bairro do Pinan A via Mangue, finalzinho dela Esse túnel aqui quando chove muito fica cheio d'água E aqui tem as pessoas trabalhando no semáforo Suas carentes Se você é daqui de Recife e quer comprar sua Africa Twin, você pode se dirigir a Honda Dream No bairro de Boa Viagem, na rua Ribeiro de Brito No bairro de Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem No bairro de Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem Tchau Vamos lá. Com relação ao consumo de combustível, ela faz uma média de 20 km por litro, porém no teste Ryder que a gente fez, que foi um teste usando ela ao extremo, que saia de punho travado aqui enrolando o cabo, cabo não, o sensor, que agora é sensor, não tem mais cabo de acelerador. Ela fez uma média de 7 km por litro, mesmo assim a gente achar bom viu. A bichinha sofreu ali, é cada um que desce mais caceta do que outro na moto. E pra você que tem mais cuidado, com medo que a moto fuja do seu controle, cara o controle de tração trabalha muito bem. Ele não deixa a moto fugir da sua mão. Se você acelera forte e a moto começa a patinar, automaticamente ela reduz a aceleração do motor pra evitar que a moto continue patinando. Aí rapidamente ela já dá a volta numa boa. Vou por aqui pela Gama do Magalhães. E aí A suspensão da moto trabalha muito bem Acho que o único ponto negativo dela Assim, que você pode dizer Não, isso aqui é negativo É o preço E mesmo ela ficando mais barata do que a outra E muito, mas ainda continua Bastante cara Mas Compete, já compete em preço com as concorrentes Que antes não concorria, era Surreal E aí E aí E aí Aqui é bem bonita essa região da cidade E fica mais bonita ainda no Natal à noite Essas árvores aqui iluminadas Que é show da bola, meu carinho E mais uma galerinha trabalhando no semáforo Num dia de sol, Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior As cidades atraem os turistas São ilusoras Mas os problemas sociais estão aí E 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 aí Olha eu paci na celer É um perigo nas mãos erradas Recife é bonito, cara Recife é bonito Mas Tem seus problemas sociais Como todas as grandes capitais Uma coisa que se peca muito aqui é É a Pouca educação Com relação a Jogar lixo na rua Infelizmente Mas a cidade é bonita Mesmo assim Imagina se fosse bem cuidada Não só pelos governantes Mas como Pela sua população É claro que a gente não pode generalizar Porque tem gente que cuida Se não tivesse Estaria o caos aqui Essa rua todinha aqui É só de agência de carros usados O nome dessa rua aqui É José Osório No bairro da Madalena É só de agência de carros usados Mandar um salve pro Gleitson Gleitson Henrique Comprou a sua XRE 0 km Dia desses aí Estava lá no evento com a gente Testando a África Twin Mandar um salve também pro Augusto Asunção Pra me convidar, pra fazer esse test-ride E a empresa dele, a Pernambuco Motors A empresa dele, agora ele participa Trabalha na Pernambuco Motors Valeu Assista o vídeo Os outros vídeos do canal Deixe seu like Se gostar Se não gostar Deixe seu dislike É uma pena que Às vezes o pessoal Deixa o dislike Mas não diz o que não gostou Mesmo que Nem no privado Deixa Eu não vou saber O que foi O que estava de errado Mas Valendo Mesmo assim Valeu Aquele abraço E até o próximo vídeo Show de bola Meu velho